Música Ok, boas pessoal e estamos aqui no Cabla's Big Game Hunter Vamos aqui a caçar um White Tail Deer, um fiado de calda branca Temos o nosso cheiro ir para ali, por isso nós vamos para aqui O fiado, acho que é São estes dois, não sei se é isso Por isso, nós vamos para aqui Temos ali alguns fiados Estão ali um Pincaxiano Está ali um Pincaxiano Soltão Ok, e nós vamos para ali para... Ok, e nós vamos para ali para o... O homem está muito nervoso, para isto por isso nós vamos acabar com calma vamos ver se conseguimos o o Pincushion o homem está definitivamente muito nervoso nós temos mais deer que estão indo ao nosso caminho se lhes derrubar muito perto eles vão esparpar o Pincushion e derrubar o todo o jogo quando ele se torna para o Broadside ok, ele já está a avançar o viado e vou falar um pouco sobre este jogo eu já estou aqui com uma arma diferente da com que se começa o jogo porque este aqui tem mais penetração do que a inicial esta é uma 7mm Magnum com balas softpoint ponta macia esta tem mais energia fura mais o animal penetra mais o animal e a mira também é uma 4x a inicial é 2x aqui em cima temos o um medidor de alerta do animal está verde quer dizer que o animal está descontraído está pronta está pronta está pronta está pronta para comer espera para um peito perfeito não há peito espera até que ele te mostre um profil de broadside você não vai ter um segundo peito no Pincushion este jogo tem várias coisas tem alce tem caribu tem ursos tem muita coisa tem uma balística espetacular como vocês irão poder ver como vocês poderão ver por favor mete-me um bocadinho mais de lado sobretudo que ele roda um bocadinho mais que é para lhe fazer um tiro nos dois pomões pulmão 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 osso e ficou aluxada no osso duplo pulmão 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 osso pulmão e ele já não vai longe ah falta combustível e bem pessoal vamos lá buscar o nosso troféu eu vou trazer mais vídeos destes porque há várias caçadas há várias caçadas aqui neste jogo estes aqui são esta aqui é uma é uma que tem um homenzinho a dizer-te como é que tu há de fazer as coisas e 1200 tinha 5 pontos na esquerda na haja de esquerda e 7 na direita não é assim grande coisa mas no Dantra conseguem-se maiores mas bem pessoal espero que vocês tenham gostado aqui deste primeiro episódio e aqui com White Tail é isso deem o vosso like se gostaram do vídeo metam deslikes se não gostaram e se vocês são novos no canal e gostam dos meus vídeos subscrevam e não se esqueçam de deixarem o vosso comentariozinho eu gosto de saber os vossos comentários e é isso pessoal espero que vocês fiquem bem vemo-nos no próximo episódio The Cabulous Big Game Hunter o o o